Olá, meus amigos! Eu tenho um convite para vocês, cardiologistas, médicos de emergência, estudantes de medicina e enfermeiros. Venham treinar resultação cardioponar aqui no Centro de Treinamento de Emergências Sociais. Meu nome é Aguinaldo Piscopo, eu sou cardiologista, diretor aqui do Centro de Treinamento e esse curso de emergência chamado ACLS, Suporte Avançado em Cardiologia, vai treinar você e a sua equipe a enfrentar as principais emergências cardiovasculares. Resultação cardiopulmonar, atendimento das arritmias cardíacas e o atendimento e liderança da equipe, a equipe que atende na sala de emergência. Para isso, a SOSESP conta com manequins extremamente sofisticados, desfibriladores e uma estrutura voltada para o conforto e ao ensino para você, aluno. Além de ter instrutores extremamente experientes, venha treinar na SOSESP, que a gente tem certeza que você vai conseguir salvar mais vidas. Esse é o nosso lema, treinar para salvar. É isso que nós fazemos há mais de 20 anos.